O que é o que é o projeto? Alguns de vocês tiveram ontem, quando eu estava apresentando os princípios básicos do projeto no qual estou envolvido. O Téo já descontou um pouquinho a fita. é um projeto na área de livros abertos, ou seja, livros digitais abertos com recursos educacionais abertos. É um projeto que envolve vários países da América Latina. E por conta disso, os slides estão em espanhol, já que esse paper é um trabalho que foi liderado pelo grupo do Uruguai, usou falar em português, o Richard fala português com sotaque carioca, e o Mike, você nos disse que você conhece 20 palavras em espanhol, não é? Mas eu posso ler em português. Ah, perfeito. Mas nós tentamos fazer esse slide, mas apenas 20 palavras. Ok. Então, os slides estão em espanhol, porque o artigo está em espanhol também, porque ele foi liderado pelo grupo do Uruguai, a professora Virginia e o Alain, que é um estatístico lá da Universidade da República do Uruguai, e eu e o Xavier, eu sou do Mackenzie, e o Xavier da Escola Politécnica do Litoral do Equador, que é o líder do projeto, nós ajudamos na parte mais de análise dos dados. Bom, o que a gente vai discutir aqui é uma coisa com foco em livros digitais abertos, mas eu acredito que possa, alguns dos resultados que a gente tem que são bem interessantes, eles podem dizer alguma coisa sobre a percepção da necessidade dos recursos abertos. Uma discussão que está bastante à tona durante todo esse congresso é a gente faz pesquisa, a gente discute políticas, mas quando é que essas pesquisas, quando é que essas políticas chegam lá na ponta, chegam lá na pessoa que vai realmente utilizar? Nós da computação somos famosos por fazer software que nunca viram a luz do dia, que nunca chegaram na sala de aula, né? Quantos objetos de aprendizagem lá do portal do professor, do BIOI, do Merlot, que nunca foram usados por professores, porque eles não sabem que existem. Da mesma maneira, nunca foram usados por alunos. Então, dentro dessa iniciativa nossa, que é a construção de uma plataforma para a criação colaborativa de livros digitais, uma coisa que é muito importante é verificar, as pessoas querem isso, né? O quanto os estudantes e professores estão abertos a isso. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é o resultado da primeira fase da análise de necessidade desse projeto, que nós fizemos em cinco universidades pertencentes ao projeto. São nove universidades na América Latina, mas por conta de calendário acadêmico, a gente só conseguiu, no momento da escrita desse artigo, apresentar o resultado de cinco. Nós já temos os resultados das nove, mas eu vou apresentar os resultados das cinco, que estão no artigo, vou discutir o que mudou um pouco e o que isso tem a ver com questões locais, questões específicas de cada país. Então, essa ideia, basicamente, quer discutir as percepções, as atitudes e as práticas em respeito aos livros de texto digitais e abertos, do ponto de vista dos estudantes. A gente tem uma pesquisa também com os professores e, nesse momento, o pessoal da área de estatística está cruzando os dados, usando alguns softwares de análise estatística para verificar a pertinência dessa iniciativa. Bom, então, esse é um estudo que é desenvolvido dentro do escopo desse projeto, que é o projeto Letra. Ele tem o financiamento europeu, aqui dentro da rubrica dos projetos Alpha 3 da União Europeia. E uma das necessidades do projeto era justamente fazer essa análise de necessidades, o quanto as pessoas estão abertas para recursos abertos, o quanto as pessoas desejam e o quanto, o quanto provável é das pessoas utilizarem esses recursos, no nosso caso, os livros digitais abertos, no seu fazer docente e na sua vida de estudante. No caso desse artigo, a gente está focando nos estudantes, o quanto os estudantes vão usar os livros abertos, uma vez que eles estejam disponíveis. Então, são essas as universidades participantes do estudo, são as nove universidades latino-americanas que, no momento, estão envolvidas com esse projeto. Aqui está o Mackenzie representando o Brasil. O Mackenzie foi uma universidade que foi uma das últimas a ter resultado. Porque nós trabalhamos muito tempo essa encosta, esse questionário, para chegar a um questionário da velha questão cultural, para chegar a um questionário onde as perguntas, todas as perguntas tivessem algum sentido dentro da realidade de todos os países envolvidos. a gente tem a nossa versão em português, eles têm as versões em espanhol, porque dependendo do país, no México, alguns termos para fotocópio, por exemplo, não são exatamente os mesmos dos termos usados no sul do Chile. Então, se eu não me engano, no México, eles usam muito, parecendo com a gente, o xerox. No sul do Chile, se fala xerox, ninguém entende muito bem o que é. Vocês abraram fotocópio. Então, alguns pequenos ajustes, adequações, adaptações culturais tiveram a ser feitas mesmo entre os países de língua hispânica. Mesmo o conceito de o que é um curso, o que é uma disciplina, no Chile eles usam um termo que é a signatura para a disciplina, mas no mercado eles usam curso para a disciplina. Então, alguns pequenos detalhes culturais, mas deram certo trabalho até ajustar justamente o que a gente queria em cada questão. E os tópicos foram, desculpa pela quantidade enorme de texto aqui nos slides, mas como o pessoal do Uruguai aqui preparou, eu decidi não mexer muito. Mas aqui a gente terminou, pelo menos destaquei o que é mais importante de cada um dos tópicos. Primeiro a gente viu o acesso, como é que está o acesso aos livros de texto hoje em dia pelos alunos, os livros de texto tradicionais. E quais são os tipos de texto utilizados? Se são livros legais, digamos assim, se são comprados, se são emprestados, se são cópias autorizadas ou não, porque tem as questões de legislação de cada país que são diferentes. Se são livros digitais legais ou não. E qual que é o impacto disso no salário, no custo de vida do estudante, considerando o quanto o estudante e sua família ganham por mês, qual é o impacto percebido pelos estudantes? Nota que é uma análise de percepção. A gente não perguntou exatamente o quanto você gasta pontualmente, não. O quanto ele acha que isso impacta no orçamento dele. E quantas horas ele realmente lê esses livros? Porque não adianta nada comprar vários livros, você não lê esses livros. E qual é a preferência de leitura desses livros, dos livros, se é preferência de leitura digital ou impressa? E o que eles esperaria de um livro digital? Quais são as características desejáveis? E qual é o acesso ao dispositivo que esses estudantes afirmam possuir? As atividades, eu curto um pouquinho. A gente fez uma consulta aberta online, a gente usou um online survey para fazer o questionário, que é aberto. E a primeira fase, por questões de calendário, abarcou cinco universidades. Equador, SPOL, Universidade Superior Politécnica, do Litoral. A Universidade Austral do Chile, Aldelar, no Uruguai. A Universidade Católica São Pablo, de Arequipa, no Peru. E a Universidade Nacional de Rosário, que é na Argentina. E a segunda fase iniciou no segundo semestre, ou seja, isso aqui foi capturado durante o mês de julho. Julho, esquece, né? Aqui no Brasil, sem chinas, pelo menos. Nas federais, tudo bem, com o calendário de greve, julho ainda tem aula. Nas privadas, confeccionais, esqueça. Julho. Na 20 de julho, esquece. E 20 de junho, já não tem mais viva aula nos campings. Então, não há como fazer essa pesquisa em julho, simplesmente porque não há alunos nos nossos campings. E a mesma coisa acontece na Venezuela, aconteceu isso no México. O calendário das privadas confeccionais aqui no Brasil é muito parecido com o calendário geral do México, das universidades. E isso é complicado também, a questão de calendários. Por exemplo, em um mesmo país aqui no Brasil, a gente tem calendários diferentes. As federais tem calendário, que pode ser um pouco diferente das estaduais e é diferente do calendário das privadas confeccionais. E se a gente pegar no Equador, por exemplo, nas duas necessidades públicas que há lá, uma em Guayaquil e outra em Quito, o calendário é completamente diferente. Guayaquil é uma cidade costa, que tem uma cidade a 3.300 metros de altura. Então, questões de temperatura influenciam bastante, a questão do inverno é bastante rigoroso. Então, o calendário é diferente. Tem o calendário da costa e o calendário da serra. Então, tem esses pequenos detalhes culturais. Mas, por fim, a gente completou a coleta desses dados agora e, em outubro, a gente está ainda em processo de análise dos dados aqui no Mackenzie, a de Guadalajara e a de Águas Carentes e Guadalajara está saindo do projeto por razões internas, burocráticas. E aqui é a central da Venezuela, que, adivinha, foi dando um problema bastante burocrático para eles conseguirem esses dados. Bom, a metodologia, então, não foi publicada no site, que é o Lime Survey, e a gente teve que fazer uma campanha corpo a corpo com os estudantes, Facebook, Facebook, usando os ambientes virtuais, os correios, cada universidade teve uma estratégia para conseguir a adesão dos estudantes. Não só os estudantes dados, não, os nossos estudantes, assim, da minha área, mas sim, a ideia era pegar os estudantes de todas as áreas da universidade. Para essas cinco universidades, a gente teve 2058 respostas, sendo que a maioria das respostas veio de Rosario, na Argentina, muito devido ao tamanho das universidades. A Espol é uma escola que tem engenharia e computação, é uma escola bem reduzida, assim como a Austral do Chile. A Austral do Chile é uma escola particular no Chile, universidade particular, que tem poucos alunos. A Católica de São Paulo também não tem lá tantos alunos. As maiores nessa primeira fase são realmente a Universidade da La República, que é a única universidade pública do Uruguai, e a Universidade Nacional de Rosario, que é também uma universidade pública na Argentina gigante, essa universidade bem grande. Então, boa parte do resultado aqui tem um viés, ele é um pouco enviesado pelos resultados de Rosario. Mas, fazendo uma análise estatística bem rápida sobre as respostas isoladas de cada um, o que a gente notou foi um perfil homogêneo entre essas universidades. Mesmo aqui estando misturados nas cidades públicas, nas cidades particulares, de países diferentes. O perfil era mais ou menos homogêneo. O que a gente acredita tem um impacto, assim, tem uma razão de uma distribuição mais ou menos igualitária, não da renda entre os países, mas dos estratos sociais que participam dessas universidades. Para a gente inserir os dados do Mackenzie aqui, mudou um pouco. Não que o extrato social de quem está na universidade privada seja muito diferente de quem está na universidade pública. O Mackenzie tem um pequeno detalhe, porque, assim, boa parte dos alunos do Mackenzie vem de um extrato social um pouco mais alto. Muito pela localização do campus, que é um bairro mais nobre lá em São Paulo. E, apesar de ser um vestibular bastante concorrido, graças a Deus, a gente acaba absorvendo, boa parte dos alunos acaba tendo um extrato social mais alto, as mensalidades são mais altas do que a média. Então, isso muda um pouco o aspecto, principalmente o aspecto do impacto que a compra dos livros tem no orçamento de cada um. Mas vamos, vou para algumas partes interessantes aqui sobre o que essa pesquisa mostrou para a gente. Mais de 40% dos estudantes dessas cinco universidades falam que eles não têm condições de ter acesso aos livros obrigatórios das disciplinas. Isso é uma coisa pesada. Quase a metade dos alunos não tem acesso aos livros, seja porque não pode comprar, seja porque eles não estão disponíveis nas bibliotecas da universidade. E, considerando aqueles textos, digamos, fundamentais, eu tenho X biografias básicas, mas um deles é o livro fundamental, o livro texto mesmo, é da ordem de 30 e poucos por cento, não conseguem ter acesso a esse livro. Não conseguem ter acesso mesmo, nem versões alternativas. E a gente perguntou algumas coisas, tinha algumas frases, eu vou traduzir para vocês, se está pequenininho, não trazer livro para vocês, se está pequenininho. A gente perguntou para eles qual frase que melhor representava o nível de acesso aos livros de texto obrigatórios. Somente, colocando aqui, somente essa parte aqui, 29%, eles têm acesso aos textos mais importantes e eles podem ter acesso aos demais, sem muita dificuldade, certo? Mas, se a gente olhar, se a gente somar as outras respostas, eu vou ter uma análise aqui no outro slide, a gente vai ver que tem uma parte significativa dos alunos que não tem. Por exemplo, esses 26% aqui, eles têm acesso a alguns, mas tem uns que eles não têm acesso, certo? E somente 12% têm acesso completo a todos os textos obrigatórios de todas as disciplinas que cursam. Isso é uma coisa bastante complicada, né? E se a gente olhar aqui, por exemplo, deixa eu ver se... Nesse gráfico que pergunta se eles compram ou não livros, fazendo essa análise, a gente olha que quase 25% diz que não compram livro. Ou porque não quer ou porque não pode. E outros 25% diz que compram, mas impacta muito no orçamento. Então, é um tipo de gasto bastante importante. Então, somando isso aqui, os que não compram, os que compram com dificuldade, a gente tem metade dos alunos envolvidos nessa pessoa. Demanda, então, uma necessidade para um tipo de acesso, digamos, mais democrático, mais aberto, de maneira que todos possam ter acesso e que não haja custos, ou que os custos, pelo menos, fossem, coubessem melhor dentro dos bolsos dos estudantes. Nosso projeto é de não prever custo para os alunos. Os formatos mais utilizados, no gráfico aqui na frente, dá para ver? Ops, aqui? Não. Acho que eu coloquei o gráfico. Os formatos mais utilizados, digamos assim, 63% dos alunos assumiram fazer xerox, assumiram fotocopiar os livros. Esses dados aqui na pesquisa que a gente fez no Marquinhos são um pouco diferentes. A gente notou a presença de fotocópia em algumas áreas muito forte, na arquitetura, por exemplo, no direito, mas tem uma presença muito grande de livros digitais obtidos através de meios alternativos, ou seja, sem pagar licença. Mas, no escopo dessas cinco universidades, a gente tem... 63% desses que fotocopiam também tinham copo de livros inteiros. E 54% conseguem os livros na biblioteca, o que denota uma coisa importante. As bibliotecas não têm todas as bibliografias esperadas e necessárias disponíveis para seus alunos. E 48% utilizou o livro digital baixado da web de maneira não exatamente legal, sem licenças. Certo? Esse número aqui foi bem maior. Em alguns cursos, eu estratifiquei os alunos da computação e chegava a 98% de alunos que acessavam o material digital sem licença correspondente. Agora, uma coisa interessante, 36% disseram que optaram... aqui eram respostas múltiplas. 36% já tiveram acesso e optaram por livros abertos, o que nos chamou bastante atenção nisso. E 5% comprou livros por internet. No caso desses países, exatamente, tem todo um problema de não ter... as livrarias desses países não têm e-commerce. Boa parte delas. Na Argentina tem um, eu acho. O restante esquece. Esse número é bem diferente aqui no Brasil. E no México também, mas a gente não tem os dados do México aqui ainda. Mas, pelo menos no Chile, no Peru, por exemplo, sem chance. Livro comprado pela internet só via Amazon e aí com todos os cursos de frete, aquelas coisas todas. né? Então, tem um número bem baixo de compras de livros através de sites de e-commerce, né? E 7% diz que não interessam livros digitais. 58% opta por imprimir os livros pra ler. A gente acredita que, com o passar do tempo, esse número vai diminuir. À medida que os nativos digitais, que hoje estão na América do Sul, estão com seus 14, 15 anos, comecem a ocupar as cadeiras na universidade, né? E pessoas como nós, né? Que não somos nativos digitais, estamos, mas não estamos tão acostumados quanto eles a lerem tela de computador e tablets. A gente acredita que esse número vai cair em curto prazo, né? Só 3% dos alunos entrevistados lê livros em celular ou tablet. É um número bem pequeno que a gente acredita que vai subir bastante. E só 4% dos alunos tinham tablet. Talvez muito por conta dos custos de importação, porque nesses países, praticamente, você não tem fabricação de notebooks e tablets. E, assim, em geral, os alunos são importados. E o que mais tem são notebooks, tá? E mais de 90% acessa a internet uma vez por dia. Sendo que 30% tá sempre conectado. O número aqui do Brasil é bem parecido. E 34% possuem internet nos celulares. Então, eles são bem conectados na internet, tá sempre quase desconectado, conectado várias vezes ao dia. E eles, aqui é uma escala de Likert, eles se sentem, né? Pela curva aqui, eles se sentem bem, de todas as áreas, os alunos se sentem bem familiarizados com o uso de computadores tablets. Bom, pra eles, livros digitais abertos, não, livros digitais deveriam ser da seguinte maneira. Primeiro, quase todo mundo acha que é muito importante que os livros estejam disponíveis na internet. Ponto. Ponto pra gente também. 89% consideram que seja muito importante que os livros sejam grátis. Quase todo mundo. 78% acreditam que seria importante poder imprimir os livros. Não sei por quanto tempo esse número vai ficar com esse grau de importância. em quarto lugar, é a questão de que sejam publicados em formatos abertos. A gente acredita também que mesmo porque muitos alunos não conheciam o significado desse termo em um formato aberto. Não compreendiam muito bem isso. Mas o mais importante é que fossem disponíveis na internet gratuitos. E algumas outras coisas, né? Que 13% eu acho importante compartilhar com os outros. Agora, 40% não considera muito importante que os livros sejam acessíveis por dispositivos móveis. Mesmo porque quem tem um celular conectado à internet são 30% desses alunos. Agora, 40% acha que é importante que os livros sejam de autores reconhecidos. Por outro lado, 60% acha que não. Talvez o professor dele possa escrever muito bem um livro. Ou um conjunto de professores com o nosso propósito. E 30% acha importante a questão de inclusão de materiais multimídia e que sejam agradáveis. Então, algumas conclusões. Dentro dessas cinco universidades, a gente teve um perfil de população homogêneo de estudantes que estão predispostos a utilizar as tecnologias para acesso aos materiais didáticos, para acesso aos livros. Embora os estudantes pesquisados não compreendam muito bem o sentido que é um recurso aberto, para eles é muito patente, para nós é muito patente que eles preferem livros disponíveis na internet, que sejam gratuitos, obviamente. E na parte dos professores, a gente fez outras perguntas que não estão nesse artigo, que têm resultados bem interessantes. Aos professores interessa essa possibilidade de compartilhar material, de ser capaz de utilizar o material um dos outros, de remixar os materiais. Então, esses resultados iniciais, junto agora com os outros resultados das outras universidades latino-americanas, estão orientando, na verdade, orientaram o nosso trabalho de escrita de metodologia do projeto, e estão orientando agora a escrita da plataforma. Mais informações sobre o projeto, tem o atproject.org. Tá bom? E é isso. Obrigado. Obrigado.